Olá, marombeiros confinados, eu sou o Leandro Oste e neste vídeo teremos Califórnia Pro competição realizada agora. No último sábado, ontem, nós teremos Rafael Brandão, Nick Walker, nós teremos a Sam Mostafa e isso aqui é R$24,00. R$24,00, R$24,00 e R$24,00 esfregados na sua cara com o cupom Oste20 da Fora Esparta. O link está aqui na descrição do vídeo e o negócio compensa porque além de ser barato, é muito bom. E aqui nós temos fotografias oficiais no Instagram da Muscle Contest do IFBB California Pro Bodybuilding. É isso aqui, na terra do Bodybuilding, a Califórnia. Os caras me botaram uma luz que acabou não dando muito certo, né pessoal? E isso vai inviabilizar qualquer tipo de comparação. O que a gente pode falar aqui, né? Antônio Violante, ele tinha tirado o sétimo lugar no New York Pro na última semana e teve uma melhora, né? Assombrosa, venceu agora em cima de Max Charles. Muita gente está pedindo que se façam vídeos sobre se Max Charles será que foi roubado, será que não foi? Especialmente no New York Pro que a gente tem fotografias legais e que dá pra tirar alguma comparação. Se você acha que esse vídeo ainda está em tempo de fazer, se eu não perdi muito o timing, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tentar fazer sim. Aqui não vai dar pra fazer grandes comparações, cara, porque está horrível, né? Vamos falar a verdade, os caras deram uma cagada na iluminação aqui do bagulho. E quem colocou isso de uma forma bastante bem humorada é o Fernando Arroio, que fez até aqui uma piada. A cozinha que foi feita essa foto aqui do Tonhão Violante tem uma iluminação muito melhor do que o show profissional na Califórnia, a terra do Barimildo. E olha só isso aqui, cara, ficou bem ruim mesmo e ele tem várias outras comparações legais. Por exemplo, foto de Hassan Mostafa, que eu vou falar já já no decorrer desse vídeo. Aqui no New York Pro semana passada, uma foto boa, digna de um campeonato profissional. Gosto até da posição aqui, dá pra ver o New York Pro escrito, não sei o quê. E aí essa fotografia aqui, cara, que não está nada legal. Aqui nós temos mais uma fotografia da Muscle Contest, que também, acho que está melhor, né? Pelo menos eles deram um passo à frente e esses holofotes aqui de baixo saíram um pouco da jogada, né? E aí o shape já aparece em algumas sombras, já dá pra ver algum corte muscular. O Tonhão Violante, ele não é um cara que tem muito peitoral, o dorsal dele também, eu pessoalmente considero um dorsal que nem é um dorsal muito profissional assim, não. Mas ele venceu, foi a primeira vitória em shows profissionais da carreira dele, ele se tornou pro em 2012. E aí teve, meu, caiu na merda, cara. Ele se afundou em drogas, ele morou na rua, a vida virou uma desgraça. Aí ele ensaiou um retorno, acho que em 2018 ou 19, acho que foi em 2019. E aí ele rompeu um tendão do bíceps e agora fez o retorno dele no New York Pro. Pegou a sétima colocação e de uma semana para a outra ele conseguiu vencer o seu primeiro show profissional e vai participar do Olympia já agora no mês de dezembro de 2020. Ele é um cara muito querido pelos fãs, ele é muito carismático, é um cara engraçado, bom de conversa e agora estará no Olympia. Muitos parabéns para este mano. Aqui nós temos algumas fotografias de Max Charles, todas as fotografias estão mais ou menos desse jeito aqui, o negócio não ficou legal de verdade, é uma pena. E na terceira colocação ficou esse mano aqui que se chama Anguian. Esse Anguian foi o cara que apresentou pra mim, né, vendo as fotos não muito boas mesmo assim, a dorsal melhor de todas. O cara tem muito, não conhecia esse atleta, o cara tem muito músculo, ó, mesmo com a péssima iluminação da competição, a gente vê que o cara tem uma dorsal trabalhada, tem árvore de natal, posterior excelente, veio com glúteo fibrado. Só que devido a má qualidade nós não vamos poder fazer assim grandes comparações. E é isso aí, muitos parabéns ao Tonhão que estará no Olympia já esse ano. E aqui nós temos a última atualização de shape do Brandão, né cara? Muitos parabéns pra esse shape aqui que ele coloca um pequeno check. Hoje, após quatro longos dias de carbo baixo, isso quer dizer que este corpo aqui está faminto. Cara, praticamente, meu, densidade dobra a hora que começa a comer aquela lasanha bem gostosa, né? Então ele já está, meu, praticamente pronto pra competição, o Brandão está com shape muito massa. É clara a evolução que ele teve nesse último ano, sem dúvida alguma. Abdômen super bem encaixado, coxa, fator UOL, nervoso. Vamos dar uma olhada na coxa do mano aqui. Vasto medial, que é essa carne aqui, ó, na parte interna da coxa, muito redondo, né meu, muito grande. Vasto lateral, que é esse que fibra aqui, ó, fibra demais na coxa dele, musculatura bem arredondada, bem bonita, tá com cortes bem profundos. Cara, não tem nada pra falar do shape do Brandão não. É só pintar e subir, tá muito bom mesmo isso aqui. E estamos bastante ansiosos para ver este mano no palco mais uma vez. Será que tem chance? Será que é esse ano que nós vamos ter um brazucão na Open do Olímpia? Todos esperamos que sim. E estamos muito na torcida para Rafael Brandão. E a outra notícia é essa fera aqui, ó. Nick Walker é um cara que está gerando muita discussão na mídia maromba, porque é um moleque super novo, né, a gente está com 26 anos, alguma coisa assim. Ele se tornou pro agora no, acho que foi no North American, que é considerado um dos campeonatos amadores, né, que você ganha um pro card dos mais difíceis, que tem só pica que vence ali. E você acaba ouvindo falar sempre desses vencedores nos anos seguintes. E ele agora está se preparando para o Chicago Pro. E ele já fez uma entrevista, não sei se está até no stories dele aqui, eu vou dar uma olhada. Mas ele diz que está indo para vencer o Chicago Pro, ele não está indo lá para competir, não. Acho que é essa daqui. Então aqui basicamente ele fala que os objetivos dele e do coach dele era se tornar pro, vencer o Chicago Pro e na sequência participar do Olímpia. E aí o entrevistador pergunta para ele, você vai vencer o Chicago Pro? E ele fala com todas essas palavras, eu vou vencer o Chicago Pro. E é muito massa ver um cara falando isso com essa confiança. Especialmente porque diz por aí que Big Remy deve participar também do Chicago Pro. Ainda não se sabe se ele vai participar do Europa ou se ele vai participar do Chicago Pro. E acho que são as duas últimas competições que classificam para o Olímpia ainda esse ano. Então meus amigos, vamos esperar grandes batalhas nos palcos de bodybuilding ainda nas próximas semanas. E aqui nós temos a San Mostafa com essa cara aqui, cara. Está triste, né Mostafa? Eu sei que sim. O que aconteceu com esse mano? E por último nós temos a San Mostafa que ficou na quarta colocação no New York Pro na semana passada e agora pegou acho que um oitavo lugar no Califórnia Pro. Uma competição com um line-up muito mais leve, bem menos estrelas do esporte que ele competiu. E ele perdeu para um monte de gente que ele já tinha vencido na última semana. Por quê? Porque ele estava aqui no New York Pro fazendo essa cara aqui. Isso daqui merece o Oscar de melhor interpretação fitness do ano de 2020. Porque o cara alguns dias antes do New York Pro teve uma crise severa de hemorroidas. Nunca tinha tido aquilo, não sabia o que que era. E disse que para fazer as poses e mesmo para caminhar no palco, a situação estava muito difícil. Na verdade estava difícil viver, né San Mostafa? E mesmo assim ele apresentou um shape brilhante pegando a quarta colocação. Não veio tão seco quanto poderia, mas ainda assim valeu. A colocação estava muito bem. Esse aqui é um cara que a gente tem que ter bastante atenção. Porque ele é assessorado por este mano aqui, Chris Acito, que também é coach do Rafael Brandão. A San Mostafa, ele tem muita massa muscular. E o dia que esse cara vier... E esse dia está próximo. Atenção que esse dia está muito próximo. O dia que ele vier virado do avesso, passar uma temporada no deserto e vier ultra seco. E melhorar as poses de expansão dorsal, tanto de frente quanto de costas, meu amigo, vai ficar difícil segurar o mano. Porque aqui a gente vê uma musculatura muito sólida, cara. Olha aqui, fibra no deltoide, muito raro na Pro League nos dias de hoje. O cara, ele é imenso mesmo. Tem muito músculo em todas as regiões do corpo. O cara é grande pra caramba. Só que aí teve esse problemão um dia antes da competição do Califórnia Pro. Ele estava no hospital, provavelmente, resolvendo isso. A gente vê aqui que ele não está com uma cara muito animada. Ninguém quer mexer ali, né? Vamos falar a verdade. Eu acredito que não deva ser nada muito confortável. E mesmo assim, subiu no outro dia. Já estava ali mesmo. É um guerreiro. E falou, vou para o palco. Só que apresentou um shape bem embaçado. Nada comparado com isso daqui. Mas, mesmo assim, acredito que a gente tem que ter muita atenção aqui com esse mano. Que, em muito breve, ele vai brilhar demais na categoria Open Body Building da Pro League. E é isso aí, meus queridos amigos marombeiros confinados. Muitíssimo obrigado por terem assistido a este vídeo. Fiquem com a gente e até o próximo.